Cara, ele foi chamar o Bolão mesmo Tava ali quem? Chamar o Bolão ou tô Ah, velho... O Perão já tá vazando Não, cara... E ela, Bolão? Não, mano... Falou que o Perão já tá devaviando É ao vivo, é ao vivo, é ao vivo Ó... É ao vivo, jogador Falou que o Perão já tá devaviando Mentira, Bolão, mentira Falou mesmo Falou mesmo Aqui, Diquinho, é ao vivo É ao vivo É ao vivo Vem, vem É ao vivo, é ao vivo É ao vivo Você não falou alguma coisa lá do... Fabiana falando Do Renan, não? Ó, logo de brincadeira Ó, logo de brincadeira, sai Fabiana, deixa eu ver Fabiana, deixa eu ver Fabiana, deixa eu ver É recorde, cara É recorde, cara Falou, falou mal Não, eu não entendi nada Cheguei a carochinha nele, viu, é? Tá, um gomizinho, cara É hoje lá, Lola Fox, entendeu? Como é, deixa eu ver? Ele falou o quê? O quê? Foi a Jennifer e Fabiana Que tava falando mal E tava querendo... Ah... É ao vivo, jogador Comigo aqui Você nunca falou mal de mim também O quê? Já não falou mal? Tu também já falou de mim também E aí E aí E aí E aí